Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tour pra vocês aqui sabendo de esporte, braço, para ver tênis, que muita gente queria ver tênis. Essa é uma das lojas mais legais aqui pra gente ver tênis aqui no Goiás. Tem muitas lojas legais aqui, na verdade, né? E aqui, melhoria Brawl, tem bastante opção. Nossa, tênis aqui, gostei. Esse rosto aqui, ó. Tem de tudo, tá gente, ó. Tênis de 59 reais, ó, da capa, sapatênis masculino, ó. A gente também tem, ó, aqui, ó, os queridinhos aí das marcas, né, ó, na faixa de 180, 250. Nossa, eu adoro tênis assim, ó, botinhas de meia pra treinar, principalmente. Lindo esse, 120, adorei. Perfeito. Temos aqui também, ó, esse aqui, tênis linda. Olha o preto, que lindo, ó. Preto não, azul, né? Mais aqui. Ah, essa marca é muito boa, muito confortável esse catcher. Super confortável esses. Tem chuteiras, ó. Chuteiras na faixa de 140, 150 reais. Mais de tudo. Hum, deixa eu ver aqui, chungas. Espido. Tudo isso aí, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Camisas de time. Camisa do Brasil. Pantufas. Opa! Eu já vim desse lado aqui. Tem esses daqui de 99. Tem esses daqui de 79. Mano, essa marca é grande demais. Muito legal aqui, né? Tem esses daqui de 79. Que é uma... Eu já perdi esse. Ótima opção. Ah, já perdeu com eles? Já, já perdi. Aqui é muito bom pra gente fazer, pra ver com a família inteira aqui. Que eles adoram. Nossa, gente. É muito grande. É muito legal essa loja, né? É muito legal. Bermudas da Erig, ó. Faixa de 39. É, Bermudas. Ó, tênis. Gostei desse aqui. Adidas. Estou querendo Havaianas, gente. Havaianas. Mas eu queria uma Havaianas toda branca. Ó, todas as Havaianas tem aqui. Vamos ver tênis. Estou mostrando pra vocês. Tem que ser no foco. Os tênis. Senão a gente se perde. Olha que gracinha. Esse, né? Reboot. Reboot. Ó. Tem bastante reboot. Aqui tem as prateleiras. Olha quantas prateleiras tem, gente. Vamos ver lá do outro lado. Vem só. Adidas Superstar. 150. Olha esse que bonito. Esse eu gostei. Vem lá assim. Olha esse. Bem colorido. Esse bem colorido. Né? Aqui o Adidas. Olha esse Adidas Azul. Ó. Esse eu gostei também. Engraçadinho. Né? Vamos ver. Esse. De jovens. Dos jovens. tênis. Olha aquele ali. Lindo. Esse aqui também. Ó. A botinha. Lindo. Tem também assim, ó. Esse também é legal. Parece que é confortável, né? Várias cores. Vamos ver aqui. Ó. Que bonito esse fila. Estiloso. Gostei, hein? Né? Adorei esse tênis, gente. Olha que lindo. Show. Esse é o peixe. Também tem aqui a parte de sapatênis. Ó. Botinhas. Deixa eu ver esse aqui, ó. Também gostei desse. Que foi bonito. Olha, gente. Vou mostrar um pouquinho agora aqui, ó. De infantil. Olha os preços. R$ 39,00. R$ 80,00. Nessa faixa de preço. Estou aqui na outra cozinha agora. Porque aqui é a longa cozinha. As botas R$ 249,00. Mandando assim, mostrando um pouquinho. É, gente. Eu acho que seja todo mundo. Melhor do que tem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e aquele ali, ó. Esse ali tá bonito, ó. Tchau, tchau. Ih, mas uma fedeira nem mais escura. Curtiu, gente? Comenta aí. Beijão pra vocês. Até a próxima!